Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a última crônica desse volume único, que é a Última Batalha, então vamos ao vídeo sem mais delongas. Aqui a gente vai acompanhar a história de um macaco e de um jumento, eles são amigos e em um certo dia eles estão passeando ali por Nárnia e eles vão acabar encontrando uma pele de leão e o macaco tem uma ideia brilhante, ele veste o jumento com essa pele de leão e ele fala a partir daí que o jumento é para ficar quieto, que tudo que ele vai falar é a pedido de Aslan e ele começa a mentir para todos os outros animais falando que o jumento é Aslan, então ele só deixa os outros animais verem esse jumento disfarçado à noite com pouca luminosidade para eles baterem o olho e achar que é mesmo um leão e é basicamente essa sinopse. A sinopse dessa última crônica é bem simples, é um macaco bem do mentiroso tentando enganar toda uma população e ele meio que vai conseguir, coisas vão acontecer, coisas bem graves e é basicamente essa a sinopse. Eu adorei essa crônica, como eu já disse, é a minha favorita. Aqui a gente tem uma... da mesma forma que na primeira crônica a gente tem a criação de Nárnia, aqui a gente tem um espetáculo fantástico, que eu acho que eu não posso dizer, senão seria spoiler, e esse espetáculo é narrado de uma forma tão descritiva e de uma forma tão bonita que me emocionou bastante. Eu não sei também se isso acabou sendo... essa emoção acabou sendo influenciada pelo momento que eu estou passando, mas essa crônica mexeu bastante comigo, tocou bastante lá no meu coração, me deu um pintinho assim, e eu adorei. Adorei a escrita, como sempre, muito poética, muito descritiva, muito visual. Adorei a forma como a história foi narrada, os personagens que aparecem aqui ao mesmo tempo que me deram raiva, me davam força, tipo, demonstravam ser personagens muito fortes. E nessa última crônica a gente vai ter toda a junção de todos os outros reis de Nárnia, e isso pra mim foi muito, muito, muito bom. Não tem muito o que falar, porque eu acho que essa última crônica, tudo é um spoiler, porque tudo que acontece aqui tem muita importância pro final de tudo. Então é basicamente essa a minha opinião. Eu não tive nenhum ponto aqui de... pra falar nada, nada, nada. Eu gostei de tudo nessa última crônica. Eu gostei da forma como o escritor, ele conduz toda a história, a forma como ele apresenta uma Nárnia diferente nessa última crônica. E, enfim, gente, o acontecimento, o chunk desse livro, dos dois últimos parágrafos, pra mim foi o que mais mexeu comigo. E eu tenho uma revelação aí que só você lendo pra saber. Eu já meio que esperava que fosse alguma coisa assim, e quando eu li, confirmei. Foi uma coisa que me deixou bastante extasiado. Então eu gostei bastante, não tem muito mais o que falar. Eu acho que vai ser a resenha mais rápida aqui do canal. E é isso, pessoal. Acabou o projeto. Essa foi a última crônica. Eu vou vir aqui depois e vou fazer um vídeo pra falar como que foi essa experiência de ter feito esse projeto. Mas por enquanto é isso. Eu dei cinco estrelas e favoritei essa última crônica. Então é isso, pessoal. Se você gostou do projeto, gostou de participar do projeto, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que ajuda bastante na divulgação do canal. Comenta aqui pra mim se você participou do projeto, o que você achou. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E não esqueça que a playlist de todo o projeto vai estar aqui nos cards e aqui na descrição. Então se você tiver interesse, é só ir lá e assistir, porque tá bem legal. E eu super, super recomendo todas as crônicas desse livro. E é isso. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.